Um mural na Zona Sul aqui de São Paulo homenageia a cantora Marília Mendonça, reportagem de Nani Cox. Logo que as primeiras linhas foram traçadas na parede, as pessoas que passaram pela altura do número 4.500 da Estrada do Campo Limpo no início da semana já notaram familiaridade. O mural em homenagem a cantora Marília Mendonça começou a ser feito ainda na sexta-feira, horas depois da notícia que entristeceu o país inteiro. Um dos artistas responsáveis pela obra, Paulo Terra, conta que escolheu uma referência que expressasse o carisma da percursora do Feminejo. Pensar também numa imagem legal que remetesse bem a ela, que as pessoas lembrassem bem dela, que as pessoas batessem o olho e falassem a Marília Mendonça. E as pessoas ficaram emocionadas com o nosso trabalho, com o nosso mural e a nossa homenagem. O rosto de Marília ocupa boa parte do mural de 23 metros por 6. O fundo colorido ganhou o nome de algumas músicas conhecidas, como Infiel, Supera e Ciumera, e traz ainda uma homenagem aos outros quatro ocupantes mortos no acidente. Ao lado da cantora estão os nomes do assessor e tio dela, Abiciele Dias, do produtor Henrique Ribeiro, do piloto Geraldo Medeiros Jr. e do copiloto Tarciso Viana. O artista Paulo Terra, que também é fã da sertaneja, fez questão de lembrar o título pelo qual ela ficou conhecida. E a frasezinha que tem lá, né? Será sempre a rainha da sofrência, tá? Uma homenagem super justa para o tamanho da artista, né? Exatamente. O tamanho do mural, o tamanho da artista, fez o complemento todo.